Música Vamos agora fazer as orações baseadas na palavra do Senhor Vamos ficar de pé e levantar as nossas mãos aos céus Porque a Bíblia diz o seguinte em Zacarias capítulo 2 O versículo 4 e o 5 diz Ele disse, corre, fala este mancebo dizendo Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros Por causa da multidão nela dos homens e dos animais E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor E eu mesmo serei no meio dela a sua glória Deus falando que no Jerusalém será habitada de uma tal forma Que não haverá muros, não haverá muralhas Será como a aldeia, será como a aldeia sem muros Nós vamos orar nesta manhã para que esta igreja seja como a Jerusalém de Deus Uma cidade sem muros, uma igreja sem muros Uma igreja sem parede De uma tal forma que multidões venham a encher este lugar E a Bíblia diz que Deus será o muro de proteção Levante a mão, fala assim Meu Pai, em nome de Jesus Permita que esta igreja continue experimentando um crescimento sobrenatural Mantendo-a como uma cidade sem paredes Durante esta temporada Esta campanha de oração Vamos orar, ore a Deus Para que Deus venha fazer Esta igreja receber, experimentar A unção do sobrenatural de Deus Sim, meu Pai Sim, meu Deus Nós cremos no sobrenatural Nós cremos no sobrenatural Ó meu Deus poderoso Ó meu Deus maravilhoso Em nome de Jesus Em nome de Jesus, ó Pai Venha Senhor, venha Senhor Fazer com que esta igreja Venha experimentar o sobrenatural Venha experimentar o sobrenatural de Deus O sobrenatural de Deus Para que esta igreja Venha ser, venha ser, meu Pai Venha ser como a cidade sem muros Porque o Senhor será o nosso muro O Senhor será a nossa parede Ó glória a Deus, ó glória a Deus Resultando assim, meu Pai Numa grande multidão Numa grande multidão Entrando, entrando nesta igreja Entrando neste lugar Em nome de Jesus Sim, meu Pai Venha fazer com que esta igreja Venha se tornar, meu Deus Ó meu Pai Como a cidade Como a aldeia Uma aldeia Sem paredes Sem muros Ó Pai Santo Trazendo as multidões As multidões Para esta igreja Nesta campanha Nesta campanha, meu Deus De oração O pacto da oração, meu Pai Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Senhor Eu te peço, meu Pai Venha, Senhor Venha, meu Deus Pelo poder da Tua Palavra Trazer com as grandes multidões Traz as grandes multidões, Senhor Traz as multidões, ó meu Pai Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo, Senhor Ó glórias a Deus Pelo poder sobrenatural Sobre as nossas vidas Em nome de Jesus Cristo A Bíblia diz Em provérbios Capítulo 11 Versículo 30 A Bíblia diz Glória a Deus O fruto do justo O fruto do justo É a árvore da vida E o que ganha almas Sábio é Aleluia, glória a Deus Levante a sua mão assim Você que é ganhador de alma Você é sábio Você é sábio Não é que ganhar almas Te faz sábio Você já é sábio Por ganhar almas Ao ganhar almas Você já é sábio Levante a mão Fala assim Meu Pai Em nome de Jesus E pelo sangue do Cordeiro Conceda Sabedoria Sobrenatural Em tudo que eu fizer Por Cristo Jesus Durante Toda Esta campanha De oração Dá-me sabedoria Dá-me sabedoria Em nome de Jesus Conduzindo assim A Cristo Uma grande multidão De almas Para esta igreja Pede a Deus Sabedoria agora Pede a Deus Sabedoria sobrenatural Pede a Deus Sabedoria Sobrenatural Sabedoria Sobrenatural Sabedoria Sobrenatural Oh glória a Deus Oh glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Senhor Dá-me Dá-me sabedoria Sobrenatural Dá-me sabedoria Sobrenatural Sabedoria Sobrenatural De Deus em nome de Jesus Cristo ó Pai, dá-me sabedoria Senhor, sabedoria sobrenatural ó Pai em nome de Jesus ó Deus para que tudo que eu fizer nessa temporada de oração meu Pai nessa campanha de oração Senhor, venha meu Deus venha Senhor meu Pai, resultar em um grande afluxo de almas para esta igreja meu Pai, para o teu reino em nome de Jesus Cristo ó meu Deus, eu creio eu creio, eu creio Senhor, na sabedoria divina através do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas ó meu Pai sobre as nossas vidas ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo Glória Deus, sim Senhor dá sabedoria para o teu povo sabedoria para a tua igreja meu Pai em nome de Jesus Cristo Senhor sabedoria meu Pai pelo poder que é no teu santo nome amém Jesus a Bíblia diz a Bíblia diz em números capítulo 14 o versículo 24 porém o meu servo Caleb porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me eu o levarei a terra em que entrou e a sua semente a possuirá por herança Caleb tinha o espírito de obediência a Deus ele não foi como os outros dez sacerdotes vamos dizer sacerdotes os dez sacerdotes das tribos de Israel que desobedeceu a voz de Deus e recusaram entrar da terra esses morreram no deserto porque são desobedientes mas Caleb tinha o espírito da obediência e Deus falou eu farei com que ele entrará nesta terra e sua semente a sua geração possuirá esta terra por herança levante a sua mão ao céu fala comigo assim meu pai em nome de Jesus enche todos os membros desta igreja com o espírito santo enche com o espírito da obediência para obedecer para obedecer com pleno espírito de obediência até o fim até o fim conduzindo assim o crente aos avanços sobrenaturais nesta terra em nome de Jesus pede a Deus para encher esta igreja estes membros estes obediência em nome de Jesus sim meu pai sim meu pai sim meu Deus derrama Senhor o espírito da obediência o espírito da obediência para o teu povo o espírito da obediência enche Senhor enche este homem enche esta mulher meu pai enche meu Deus com o espírito da obediência meu pai em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus oh meu Deus venha Senhor venha Senhor encher o coração dos obreiros Senhor das obreiras das crianças dos jovens dos membros adultos oh meu Deus enche este coração com o espírito de obediência meu pai em nome de Jesus Cristo venha Senhor venha meu Deus encher meu pai com o espírito de obediência meu pai em nome de Jesus Cristo oh Deus oh Deus oh Deus poderoso derrama Senhor derrama meu Deus o teu espírito de obediência sobre a tua igreja sobre o teu povo em nome de Jesus oh Pai em nome de Jesus oh Deus eu te peço Senhor dá Senhor o espírito de obediência para a tua igreja o espírito de obediência para o teu povo em nome de Jesus Cristo meu pai oh glória a Deus eu creio Senhor que o Senhor responde a oração oh Pai a oração do teu povo a oração da tua igreja meu pai derramando obediência aos nossos corações ao coração do teu povo em nome de Jesus oh Pai derramo Senhor obediência obediência o espírito da obediência no coração dessas pessoas oh Pai para que sejam fiéis a ti Senhor para que sejam obediente a tua palavra Senhor obediente a tua palavra meu Deus aos teus mandamentos em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Senhor ajuda meu Deus ajuda o teu povo ajuda ajuda obedecer ajuda obedecer meu Pai ajuda obedecer Senhor ajuda a tua igreja obedecer meu Pai em nome de Jesus Cristo o nosso Senhor em nome de Jesus a Bíblia diz em Salmos 91 Salmos 91 versículo 12 eles 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 te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra aleluia glória a Deus vamos orar pedindo a Deus para enviar os teus anjos para segurar em nossas mãos nas mãos dos novos convertidos nas mãos dos membros dos obreiros para que eles para que eles não possam tropeçar o seu pé em pedra levante a mão fala assim meu Pai em nome de Jesus permita permita que os teus anjos continuem a segurar e apoiar os nossos novos convertidos os nossos novos membros em suas asas para que esta igreja para que esta igreja continua na obediência da tua palavra segura durante todos os nossos cultos semanais até o fim da campanha de oração segura Senhor na mão de cada um pede a Deus para enviar os anjos agora pede a Deus para enviar os anjos pede ao Senhor para enviar os anjos Senhor meu Deus sim meu Pai em nome de Jesus que os teus anjos venham a segurar na mão de cada novo convertido que os teus anjos venham a segurar na mão de cada pessoa que os teus anjos venham a segurar na mão de cada membro que os teus anjos venham a segurar Senhor na mão de cada obreiro para que eles possam continuar sem tropeçar o teu pé em pedra sem tropeçar os teus pés em pedra em nome de Jesus segura Senhor segura na mão segura Senhor na mão deste homem desta mulher deste jovem desta criança para que não possa cair em tentação meu Pai em nome de Jesus Cristo segura 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 envia os teus anjos poderosos os teus anjos poderosos em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus a Bíblia a Bíblia diz em Isaías capítulo 8 e o versículo 9 alvoraçai-vos ó povos e sereis quebrantados dai ouvidos todos que sois de longe de longe terras singe-vos e sereis feitos em pedaços singe-vos e sereis feitos em pedaços vamos orar para Deus quebrar e despedaçar destruir com todas as obras do mal que luta contra a igreja que luta contra o povo de Deus levante a mão e fala assim Pai Celestial em nome de Jesus decretamos e anulamos todas as operações dos principados e poderes que lutam contra o crescimento desta igreja invadindo assim Senhor uma multidão de almas neste sábado que vem na igreja Deus de amor ore a Deus decreta a destruição de todo o poder das trevas decreta agora a destruição de todos os poderes do mal em nome de Jesus em nome de Jesus sim meu Deus sim meu Pai em nome de Jesus decretamos agora a destruição Senhor de todas as forças negativas que estão lutando contra o crescimento contra o crescimento destas vias em nome de Jesus Cristo todo o mal que luta contra o crescimento desta obra caiam por terra agora caiam por terra agora em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus em nome de Jesus caiam por terra agora em nome de Jesus cai por terra cai por terra em nome de Jesus Cristo todos os poderes todas as forças, todas as potestades em nome de Jesus declaramos anulados poderes malignos anulados, em nome de Jesus em nome de Jesus manda fogo Senhor em nome de Jesus resultando assim meu Pai resultando assim um grande influxo de almas na quarta, na sexta, no sábado no domingo, todos os dias de cultos nesta igreja meu Pai, em nome de Jesus Cristo vamos agradecer a Deus por haver respondido a nossa oração nesta manhã todos dando graças a Deus Pai Celestial nós te agradecemos ó Senhor nós te agradecemos ó meu Deus em nome de Jesus Cristo ó Pai nós te agradecemos Senhor em nome de Jesus muito obrigado Senhor muito obrigado Senhor em nome de Jesus Cristo graças eu te dou graças eu te dou Pai Santo pelo poder da tua palavra muito obrigado Senhor em nome de Jesus Cristo